Música Música Salve moleques de boas Hoje nós vamos ter um jogo diferente Que vocês já conhecem, é um jogo que eu vou jogar com o General Que vocês, a primeira vez que a gente jogou Vocês deram muita risada, porque a gente foi muito besta E agora pelo jeito a gente vai ser mais ainda Alô! Ai, pá, eu tinha que estar nos meus ouvidos General, me diga uma coisa Você está pronto para não ser um batata? Pera aí, só me diz uma coisa Ô gente, vocês estão assistindo a live aí A gente vai jogar Residência das Gatas, né? Eu acho que deu certo Música 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 Mano, esse logotipo de Resident Evil 6 é muito errado, General Ah, já fiquei sabendo Depois que eu vi isso Eu nunca mais consegui tirar da minha cabeça Total gameplay, sassá game Galera, eu vou estragar o logotipo Do Resident Evil 6 para vocês, tá? De uma forma family friendly Você não vai fazer isso ainda, pelo amor de Deus Galera, se liga, todo mundo Presta bem atenção na minha voz Tá vendo esses 6 aqui, galera? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma girafa Pode ver, tem até o pescoção E aqui ela tá usando um sapato ali embaixo Pode ver que ela tem um sapato e uma calça, ó Tá vendo? Aqui, desse lado aqui direito, é uma mulher Isso aqui é uma mulher curvada, ó, vocês estão vendo? E aqui é o braço da girafa E aqui... E aqui é o braço E aqui... Eu me recuso a continuar Você não vai abrir mais o bico? Vai falar o que é isso aqui? Aham Ah, não vai falar Não posso falar, desculpa Essa live é family friendly Ah, tá Então... Por que que você começa a dar pra falar? A galera no chat... Meu Deus, que errado Estraguei o Resident Evil 6 para todo mundo O que é isso? O que é isso? História, história, história Ó, 29 de junho de 2013, Leste Europeu Mais especificamente no Chipre No Chipre? Parai, eu vou sair o que aí? Me diz aí Tu é o Piers Não, eu sou esse aí Eu sou esse aí Eu sou o Chris, tu é o Piers Peraí, esse é o Chris? Eu sou o Chris, sou o Caramba Aí tu, ó... Esguio Ó tu magrão aí Peraí, eu vou ser esse? Tu vai ser o Piers Peraí, eu comi essa comida da minha vida, olha Que delícia Leve mais aí, tia Ô Jefferson, traz o litrão que o Mengão perdeu Se a água, açaitava, né? Mas é água, tia Escuta aqui, meu bem Você está aqui para servir bebidas e ser... Ô louco Olha o machismo 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 OOOOOOOOH Vai deixar assim? Vai deixar assim? Peraí, sou eu Esse que era o Piers Caraca! Olha aí, mano Eu sou foda Se liga Peraí, eu? Me solta, general Me solta que eu to agressivo Me solta, desgraça, vai Ih, meu cumpadre Você tá vendo? Isso aqui é o meu Zap Zap Quer... quer ele não? Olha pra ele Zap Zap aqui Eu não quero Zap Zap Eu não gosto de tecnologia Ó, tá vendo isso aqui? Eu tenho nudes do Felipe Netto aqui, ó, tá vendo? Não quero ver os nudes, não quero ver os nudes! Não! Tira os nudes da mim! Ah, nudes! Caraca, os nudes do Felipe Netto tá vendo? Nem isso serve pra você criar algo... Eu estou traumatizado. Espera, você é da agência federal de nudes, não é verdade? Sou eu mesmo, cumpadi. Yeah! Aí, galera, todo mundo que tem nude levanta. Opa! Eita! Ah, então agora é corredor polonês, Gang Bang, é isso mesmo? Beleza, então. Vem um por um. Peraí, vai ter trenta agora? Não posso continuar fugindo dos meus nudes vazados. Tenho que aceitar os fatos e saber que meus nudes vazaram. Só assim vou recuperar a minha dignidade. Para, tem fogo amigo, desgraça! Tu tá me dando tiro, ô desgrama! Não, 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 peraí, tu deixou isso ativo, cara? Claro que eu deixei, ô imbecil! Como eu não te batei, eu te dei um tiro na cabeça, cara! Toma! Caraca, tá doido? Para, escute, temos que pegar... Não, não, não! Olha aí! Cheque, cheque, cheque! Vaza, vaza! Cheque! Cheque aí! Cheque aí! Cheque aí que eu preciso pegar um look seu aqui, ó! Beleza, tranquilo. Peraí que eu vou te dar uma facada, rapaz. Não, 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 não. Bora embora, bora embora. Cê vai apertar esse troço ou não vai? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Olha o cara com a câmera aqui, velho! Que... Galera, vai embora, vai pro lugar seguro, vai pro lugar sem nudes! Vai, 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 vai! Ai! Olha os nudes! Caraca! Vamos lá! Sai, sai! Não tenho nudes! Vai embora daqui! Certamente esse cara é um fã do Felipe Neto, tá revoltadinho! Chuta essa porcaria! Vamo embora! Estamos entrando na mansão dos irmãos Neto, todo cuidado é pouco! Ali! Pessoas que viram os nudes do Felipe Neto! Não dá! A gente vai ter que matar eles! General, cuidado! Essa pessoa viu o nude do Felipe Neto e ela não tem mais cura! Vamos ter que sacrificar! Oh! Ela está se mostrando hostil! Na porrada! Oh, louco! O alto está adiantado! Esse treto aí aqui é... Ah! O helicóptero do Whindersson! Socorro! O que é isso? Ele trocou por um helicóptero! Ah! Não, Whindersson! Maior youtuber do Brasil! É isso que os nudes do Felipe Neto fazem! Lian Gonçalves, Renan é pró e o general é inútil! My legs! Ah, droga! Tá aceitando a peixeira, filhão? Toma! Que desgraça! É! Tu bateu em mim, desgraça! Tu tirou minha vida! Foi mal! Ai! Vem então! Vem então, amigão! Toma! Toma! Eu fiz Muay Thai, imbecil! Mano, os caras estão aceitando a peixeira aqui! Toma! Caraca, eu me sinto... Oh, idiota! Toma! 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 Vem cá então! Desgraçado! Toma! Toma! Então... Toma! 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 Cadê o carneiro aqui? É carneiro, né? É o açougueiro. Ah, é açougueiro. Opa, tem item aqui. Carneiro. Tá bom. Ai! Eu preciso pegar item. Nossa, que mentira! General, me ajuda! Me ajuda! General, nossa, onde é que você tá? General, o cara vai me matar e vai dar game over. Tô indo, eu tô indo! É, vai ter a mão que eu lizeiro, ele tá peixeiro. Ih, nossa, leteira peixeira no Renan. E sabendo que você tá afim de vir pro Nordeste pra receber uma peixeirada como essa aí? É assim que faz, é? Isso aí, velho. Agora é o seguinte, tolerância zero pros nudes. O pessoal diz pra gente chamar eles de os fanboys. Chéchiri, na cabeça é raro. Como assim? Eita! Caraca, Renan! Não quero saber. Tolerância zero pra fanboy. Aqui não vai ter fanboy. Aqui não vai... Nossa senhora! Até eu me espantei agora, caramba. Aí, rapaziada, cuidado. Cuidado. Isso aí. Tolerância zero pra fanboy. Vamos lá. Fatiou, passou, rapaziada. Atira, ó. Que isso? Tem um cara... Esse cara tá... Esse cara tá vendo o nudes do Felipe Neto antes de chegar aqui, eu sei. Ô, Loco, tá vendo aí, ó? Mexe com o papai aqui, mexe. Caraca, tu tá bom no tiro, hein, general. Tão junto. Tem uma bicuda nele que ele saiu voando. Ok. O que que tá acontecendo aí? Ixi, ele levou a bala e tá fazendo o quê? Ah, não. Esse cara viu os nudes do Felipe Neto demais. Ele viu muito, ele viu tanto que ele tá muito infectado. Ai, family friendly. Meu family friendly você, viu? Desgraça. Vai, geral. Vai, vai, vai. Chupa, vai, chupa. Vai, bateu mesmo. Cuidado, a mão dele é forte. Ai! Que isso? Tem outros fanboys aqui? O cara aqui do meu lado, o que que é esse? Esse cara aqui tá, tá espec, ó, mano. Tá espectador, ó. Se liga, ó, ele aqui, ó. Tá filmando, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o... Esse aqui é o figurante, né, mano? Não, esse cara aqui tem uma... Ah, desgraçado! Ah, mano, tá ligado e tá ligado. General, focou, general. Que isso, que... Vê, vê, beleza. Olha, só uma tapinha aí. Ai, que isso? O que você me bateu, mano? Ai, ó, 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 câmera. É aqui, ó. Tá, é aqui, ó. Ô, figurante. Figurante, aqui não é um lugar seguro. Vai embora. Tá oferecendo aqui trairante pro cara aqui, ó. Ele tá parado de spec, mano. Só assistindo. É, mano, não sei o que ele tá fazendo aí, mano. Eu tô trocando uma ideia com o meu brother aqui, velho. Vou tirar uma pauta aqui com ele. Olha, vou tirar uma pauta aqui, ó. Eita! Vai ser meu tio não hoje. Calma aí. Olha lá. O figurante caiu ali também. Vamo lá, figurante. Isso aí, ó. Vocês, dois, cinco. Ó, ó, ele mudou de lado, mudou de lado, mudou de lado. O que que tu acha da minha ponto 45 aqui, ó? Que arma é essa? Como tu consiga essa arma? Que que é isso? É, você acha que eu só tenho uma ponto 45? Eu tenho um trilhão de armas aqui, ó. Você liga. Eu vou chorar. Eu vou chorar. A gente é muito idiota, velho. A gente é muito... Vem, desgraçado, vai. Mano, a gente é muito idiota, velho. Não, sério. A gente é muito imbecil, cara. Aí, parceiro, aqui, quer passagem secreta? Tá vendo a minha... Que... Olha, desgraçado, que é isso? Caralho! Tá maluco? Caralho! Tá maluco? Calma, calma, você me deu uma porrada. Ficou, desgraçado. Vai resolver na porrada. Provavelmente, mais um núcle foi vazado aqui. Toma cuidado, general. Nossa senhora, que paro também, né? Olha ali! 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 Que tá na China, cara. Que esse cara luta cara... Vem! Dá um desnútil aqui, Mano. Só tem figurante. Mas o cara subiu ali à frente! Tu me ouviu isso? O figurante tá me travando. Vaza, figurante! Ó, ó. Pega o ca... Pega o nude aqui. Pega o fumboy. Pega o fumboy. Vai embora, fumboy. Vaza. Caralho! Caralho!